Não dá pra esconder o que eu sinto com você Não dá, não dá, não dá Só sei que o corpo estremece As pernas desobedecem Inconscientemente a gente dança As mãozinhas em canto e balança Quando passe eu vou atrás Só sei que o ar aqui é bom demais Não dá pra esconder o que eu sinto com você Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá pra esconder o que eu sinto com você Não dá, não dá, não dá, não dá Só sei que o corpo estremece As pernas desobedecem Inconscientemente a gente dança As mãozinhas em canto e balança Quando passe eu vou atrás Só sei que essa galera é boa demais Quero ouvir Yeah, errou vocês Guilhermeu, Guilhermeu Guilhermeu, Guilhermeu Guilhermeu, Guilhermeu Guilhermeu, Guilhermeu Só sei que eu que me balancei Vibrei para que tu me fez Dançar Jogue as mãozinhas para lá Só sei que eu que me balancei Vibrei para que tu me fez Jogue a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Tchau Guilhermeu, Guilhermeu 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 Só sei, eu que me balancei Virei, para que me fez